A atriz Jenna Ortega, a intérprete da personagem Vandinha, chegou ao Brasil, eita, para participar do evento de cultura pop que acontece em São Paulo e foi aí recepcionada por vários fãs já no aeroporto, menina, Jenna participará de um painel especial sobre a série Vandinha neste sábado dia 3. O programa dirigido pelo cineasta Tim Burton, o cara é fera, tem feito muito sucesso mundialmente com elogios para a atuação da atriz especificamente, ela quase não pisca, nove vezes só. Antes de viver Vandinha, a personagem originalmente da família Adams, Jenna ficou conhecida por seus papéis em projetos como as séries, vou dizer o nome para você, é meio difícil, você, a irmã do meio, Jane the Virgin, e filmes como Dia do Sim, Pânico e X, a Marca da Morte. Ao chegar em São Paulo, a atriz foi recepcionada por vários fãs e chamou a atenção por sua simpatia, ela tirou diversas fotos e também deu autógrafos. Nesse sábado, dia 3, Jenna participará de um painel especial na CCXP. Outros nomes de sucesso da TV, como Noah Sentinel, da nova série Recruta, Park Rei Su, o nome de face do Round 6, e parte dos elencos de Sandman, The Witcher, também estão presentes aí. Menina, é tanta gente que eu não sei nem para onde é que vai esse povo todo. Eu só sei que a série, Vandinha, eu não sei porque o nome dela aqui no Brasil é Wesleyan's Day, quarta-feira, em inglês, não entendo nada, mas uma coisa que eu entendo é que eu fiquei preso durante toda a série, inclusive a Netflix Brasil divulgou aí fotos do ator que faz a mãozinha, muito, muito bacana, as cenas de frente e também dos bastidores dessa série de sucesso. Será que vai ter uma segunda temporada? Já quero. Você, por favor, continue ligadinho aqui no Língua Solta TV com o Fábio Dubu. Eu estou tão emocionado que eu troquei e foi tudo, viu? Um cheiro para você e até a próxima. Continue ligadinho por aqui.